O que é a Bíblia? 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 Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés que não havia sepulcro no Egito para nos tirarem de lá para que morramos nesse deserto. Por que nos fizeste isso? disse ao povo, E o verso 15 nos diz, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dizei aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, só esta palavra, só esta palavra, só na leitura já é uma pregação na verdade, já traz conforto aos nossos corações nesta noite. Traz conforto, fala conosco, pois a palavra de Deus, salmista diz que ela é saúde até para os nossos ossos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é a palavra de Deus, traz conforto para o nosso coração, traz esperança, traz alegria, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, abra os nossos olhos espirituais, para nós entendermos aquilo que está acontecendo a nossa volta, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, salmista falou que ela é luz para o nosso coração, aleluia. Glória a Deus, 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 gl Nós saímos do mundo e aceitamos o Senhor e estamos caminhando para cada ano. É igual os filhos do Egito, os filhos de Israel também saíram do Egito e estavam caminhando para cada ano. Nós estamos, irmãos. Glória a Jesus. E nesta caminhada nós enfrentaremos muitas dificuldades, muitas barreiras. Glória a Jesus. Mas em toda esta caminhada o Senhor é conosco. Aleluia. Assim como o Senhor foi para Israel, o nosso Deus é conosco. E nós chegaremos, irmãos, em cada ano. Aleluia. Que esse é o nosso alvo, é cada ano, irmãos. Nós não podemos nos embaraçar com esses negócios desta vida. Não, não, irmão. Não podemos perder o nosso objetivo. Não podemos perder o nosso alvo, irmão. Não podemos nos embaraçar com negócios terrenos desta terra que vai passar, irmão. Aleluia. Mas o nosso alvo é o Senhor. E se o nosso alvo é o Senhor, a nossa morada é encanada. Glória a Jesus. É no céu, irmão. Não devemos nos embaraçar, irmão. Com negócios desta vida. Não se embaraça. Irmão, o nosso alvo é o céu. Glória a Jesus, o nosso alvo é o céu, irmão. Neste mundo, nós teremos tribulação. Aleluia. Mas nós venceremos assim como o Senhor venceu. Aleluia. É igual está escrito, irmãos. Ela acha que é 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4 e 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima, irmãos. De qualquer comparação, irmão. Deus tem coisa boa para nós. Podemos passar por aflição aqui, mas nós temos uma morada no céu. Glória a Jesus. É uma tipologia, irmão. Assim como nós saímos do mundo, o Senhor nos libertou e nos colocou para nós marcharmos para Canaá. Assim o Senhor também fez, irmãos, com Israel, tirando eles do Egito, irmãos. Mas, irmãos, para nós entendermos que o Senhor tem o controle das nossas vidas. Ele tem o controle de tudo que acontece na nossa vida e está debaixo das mãos do Senhor. Aleluia. Se levantou, irmãos, no Egito um faraó que não conhecera a história de José. Aquilo que Deus usou José para, irmãos, salvar o Egito da fome. O Senhor usa José. Mas, este faraó que se levanta, irmãos, e não conhece a história de José. E, irmãos, ele vê que o povo de Israel se multiplica. O povo do Senhor é abençoado, irmão. Aonde nós chegamos, nós somos abençoados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É nós que formamos o lugar. Glória a Jesus. Aonde nós chegamos, irmãos, chega a bênção de Deus. Glória a Deus. E Deus abençoa, irmãos, Israel no Egito. Glória a Jesus. Deus abençoa eles. E faraó observa aquilo e diz, olha, eles estão se multiplicando, estão sendo abençoados. Porventura, vier uma nação contra nós, este povo não vai se unir, batalhar contra nós. Vamos fazer assim. Vamos colocar mais servidão sobre eles. Vamos colocar mais carga de trabalho sobre eles. Mas, quanto mais a fé, irmão, mais nós crescemos. Glória a Jesus. Quando mais percebe, mais o Senhor abre porta para nós escaparmos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E foi assim, irmãos. E ele observa que aquela estratégia que ele colocou, nada disso estava Deus fazendo efeito. Muito pelo contrário, mas o Senhor abençoava. É interessante, né? Mais o Senhor abençoava. Glória a Deus. Quanto mais eles perseguiam. Quanto mais eles colocavam carga sobre eles. Mais o Senhor abençoava. Mais eles cresciam. Aleluia. Glória a Deus. Não ligue a situação que você está passando a perdo. Aleluia. 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 A porta que o Senhor é poderoso para abrir para você. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Para que o Senhor é poderoso para o fazer em prol desta situação. Quanto mais que a perda, mais a vitória será maior. Aleluia. Quanto mais sufoca, mais o Senhor. Aleluia. Quanto a vitória chegar, será grande. Aleluia. E aí, irmãos, ele muda a estratégia. Olha, isso não está adiantando. Isso não está sujudo. Isso de defeito. Eles não estão parando. Ele falou, olha, chamou as parteiras e falou, olha, quando nascer, quando as hebreias deram os se for menino, não deixa viver. Mas se for menina, deixa viver. Mas se for menino, morra. Mata. Aleluia. Mas o Senhor visitou o coração das parteiras, irmãos. Aleluia. O Senhor colocou temor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor usa sempre alguém, irmãos. Oh, glória. O Senhor tem sempre alguém, irmãos. Oh, glória. O Senhor tem sempre alguém para pôr o nosso lado. Aleluia. Glória a Deus. E é, mas, irmãos, o temor do Senhor entrou no seu coração. Oh, glória a Deus. E o faraão observa que os meninos continuavam nascendo. É, continuava nascendo, irmãos. Nascendo menina como menina. E eles chamam as padeiras e falam, olha, mas não foi isso que eu pedi. É, irmãos. Isso está lá no início. Isso está lá no início do livro de Êxito. Fala, olha, mas não foi isso que nós conversamos. Não foi isso que eu pedi. E elas, o temor do Senhor. Entrou no coração deles. Né, elas? Elas olharam para a faraó e falaram, olha. Quando nós chegamos para fazer o parto das hebreias, elas são vigorosas, são viçosas, são valentes. Quando nós chegamos, elas já deram luz. Nós nada podemos fazer. Ao temor, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor, irmão, nos guarda. O Senhor tem controle de tudo, irmãos. Ó, glória. O Senhor não perde o controle. O Senhor deu controle até dos nossos adversários. Aleluia. Aleluia. Os irmãos creem que o Senhor tem o controle até dos nossos adversários. Amém. Glória a Jesus. Até daqueles que nos perseguem. Ó, Deus. Que tem nós por inimigos. Amém. Glória a Jesus. Que nós não temos inimigo, mas Ele nos tem como inimigo. Os irmãos creem que até dos nossos adversários, aqueles que nos consideram que nós somos inimigos, Ele tem o controle, né, Glória. Ele tem o controle. Glória a Jesus. Bíblicamente, Ele tem o controle do nosso adversário, irmão, das nossas almas. Irmãos, lembra de Jó? Quando os filhos de Deus se apresentaram para o Senhor, quem estava no meio? O nosso adversário estava no meio. Aleluia. E o nosso Deus, irmãos, aleluia, deu testemunho de Jó para o nosso adversário. Olha, você observa o meu servo Jó, homem temente, fiel, que se desvia do mal. E Ele falou, olha, você tem o Senhor reencoberto, Ele com todos os bens, guardado Ele por isso que Ele é assim. Aí o Senhor falou para o Senhor, olha, olha, você tem o controle de tudo, mas somente na vida dEle não dorme. É, é, irmãos, o nosso Deus tem o controle até do nosso adversário. Aleluia, tem o controle daquele que nos persegue. Aleluia. E o nosso Deus, permitem que Ele varda somente até algumas situações. Mas tem momento que o Senhor coloca, olha, aí não. Glória a Deus. Até aí não. Glória a Jesus. Tem, irmãos. Aleluia. O limite. Tem o limite. E aí, o nosso inimigo, ele sai da presença de Deus e dos filhos do Senhor. E toca nos beijos de Jó. Aleluia. Mas Ele tocou na vida dEle, irmãos? Não tocou. Porque o Senhor tem o controle. Aleluia. Esta palavra é profética, irmão. E tem endereço para o seu coração desta noite. Aleluia. Para você ficar tranquilo. Aleluia. Não se desespere com aquilo que está te perseguindo, que está te afligindo. Porque Deus colocou o limite nele. Aleluia. Deus colocou o limite nele. Aleluia. Tem o limite. Aleluia. Ele só vai até onde o Senhor permite. Aleluia. Aleluia. Fique tranquilo, tranquilize o seu coração. Porque Ele não vai acabar com você. Aleluia. Porque o nosso Deus está com a mão estendida. E já deu limite para Ele. Aleluia. Já deu limite para Ele. Ele tocou nos beijos de Jó. E Jó continuou fiel a Deus. É. Jó continuou fiel ao nosso Deus. E depois Ele se apresenta novamente, irmãos, para o nosso Deus. E o Senhor falou, olha, você disse que Ele queria blasfemar, que não ia mais me servir. Mas Ele continua fiel. Aleluia. Ele falou, mas o que o homem não vai dar pela sua salvação? É, irmãos. Aleluia. Mas o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Oh, olha, sabe da nossa estrutura. Amado Jesus. Sabe de onde nós vamos resistir. Aleluia. E o Senhor coloca limite no nosso aniversário. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Aleluia. Foi essa, irmãos. E aí o Senhor fala para ele, olha, vai. E pode focar na saúde dEle. Mas somente na vida dEle você não diga. É. Aleluia. Glória a Deus. Na vida dEle você não toca. Aleluia. E Ele saiu da presença do Senhor e tocou em Jó, irmão. E como os irmãos sabem, aquelas rechadas, aquela enfermidade. Aleluia. Mas mesmo assim o Jó não blasfemou no Senhor. Aleluia. Por isso cuenta. Porque tem um limite de atuação. Aleluia. Para Ele que nos persegue com o nosso aniversário. Porque o nosso Deus dá limite. Glória a Jesus. E no versículo de número 42, capítulo 42, Jó reconhece isso. E fala bem que sei eu, Senhor. Que os teus planos, ou seja, os teus pensamentos não podem ser impedidos. Aleluia. Não pode ser impedido aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. O nosso adversário não pode impedir. O nosso inimigo não pode impedir. Aquilo que estamos perseguindo não pode impedir. Aleluia. Aleluia. Porque o nosso Deus colocou limite para a minha vida. Aleluia. Guarda esta palavra, irmão. O nosso Deus colocou limite para a minha vida. Aleluia. Tranquiliza o teu coração nesta noite. Tranquiliza a tua alma. Se levante nesta noite. Quando você sair por estas portas, sai animado, esperançoso, dizendo. O meu Redentor vivo. Aleluia. O meu Redentor vivo. Aleluia. Tenha certeza que o nosso adversário, ele tem limite de atuação. Aleluia. Aquele que ele está usando para te perseguir. O Senhor já deu limite. Aleluia. O Senhor já deu limite. E oxalá que é hoje que o Senhor vire este cativeiro na sua vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Irmãos. E assim, aquelas parteiras fizeram o temor do Senhor. Entrou no coração dela. Elas falaram para a faraóia. Aleluia. Quando eu chego, as hebreias já têm dado a luz. E aí, irmãos, para nós resumirmos. Faraó manda matar os meninos. Irmão, recém-nascido. E neste período, Moisés nasce. Aleluia. Por que os filhos de Israel estão clamando ao Senhor? O salmista diz que há um coração contrito. Deus não despreza. Há um coração contrito, irmãos. O Senhor se levanta. Aleluia. Aleluia. E o salmista, o Senhor se levantou pela minha vida, pela tua vida, para esta noite. Para dar o massa nessa situação. Aleluia, irmãos. E assim foi, Moisés nasce. Irmãos, e no meio daquela luta, daquela perseguição. Irmãos, o Senhor prepara alguém, a filha de Faraó, para cuidar de Moisés. Ela desce para se banhar no rio. Moisés estava descendo com o cesto. E ela pega aquele menino. Se compadece dele. Mas é o Senhor trabalhando. É o Senhor preparando o povo. Aleluia. É o Senhor preparando. Irmãos, percebam o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Como o Senhor vai cuidando de nós. Como o Senhor vai cuidando da nossa família. Aleluia. Como o Senhor vai suprir nossas necessidades. Como o Senhor vai, irmãos, abrindo porta onde não tem porta. É o agir do Senhor. É o cuidado dele. É o trabalhar dele. É o Senhor em cor da minha vida e da sua vida. Aleluia. Irmãos, e Moisés, irmãos. Interessante. Que ele é cuidado pela sua mãe. E depois vai para o palácio. Ser criado, irmãos. No palácio. Mas, irmãos. O Sengol, clamor dos filhos de Israel. Subiu com o Moisés. E Deus usa Moisés. Irmãos, para nós resumidos. Sengol, aquela perseguição. Moisés, observa o soldado. Está ferindo um dos seus irmãos. E ele tira a vida daquele soldado. E é obrigado a fugir para o deserto. Aleluia. Aleluia, irmãos. Ele foi criado, irmãos. No palácio. Mas, para o serviço. Que Deus queria dele. Ele precisava ir para o deserto. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes, irmãos. O Senhor nos leva para o deserto, irmãos. Porque no deserto nós descemos, irmãos. No deserto acaba o erro. No deserto acaba, irmãos. Muitas vezes, a arrogância. Acaba, irmãos. O homem, irmão. No deserto, ele se humilha, irmão. Ele se desfaz de si mesmo. Aleluia. Do seu erro. Do seu poder. Da sua capacidade. No deserto, irmãos. Nós aprendemos a depender de Deus. Aleluia. Porque no deserto nós descemos, irmão. Desce, irmão. Desce. Não tem jeito, irmão. No deserto nós descemos. Nós aprendemos a se humilhar. Aleluia. E Moisés é preparado por Deus no deserto. Para uma grande obra. Aleluia. E o Senhor se revela para ele. No meio do assar, sabendo para nós. Resumindo. E depois, irmãos. O Senhor falando para ele. Moisés vai para o Egito e diga que eu sou o que lhe enviou. Aleluia. Ele fala. Senhor, mas quem sou eu? Eu sou homem de pesadas palavras. E aí o Senhor fala para ele. Moisés. Mas quem fez o ouro? Quem fez o mundo? Quem fez o surdo? Aleluia. É o Senhor, irmãos. Aleluia. E ele capacita quem ele quer para a sua obra. Aleluia. Receba de Deus nesta noite capacidade da parte de Deus para a sua vida. Para a obra que Deus tem te chamada, tem te separado nesta noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E ele vai, irmãos. Eu já estou encerrando. Ele retorna para o Egito. Para livrar o povo. Mas faraó não liberta. E o Senhor, como os irmãos sabem, envia aquelas pragas, aquelas duras pragas sobre o Egito. Aleluia. Aleluia. Sobre o Egito. Para faraó libertar o seu corpo. Aleluia. Deixa o Senhor agir na sua vida. Aleluia. Tem coisas que é o Senhor que tem que fazer, irmãos. Oh, Deus. É o Senhor quem age. Não é pela nossa força. Não é pela nossa capacidade humana. Aleluia. É os nossos esforços, a nossa luta. Mas é pelo Senhor. Aleluia. Deixa o Senhor trabalhar, irmãos. Deixa o Senhor agir na nossa vida. E assim o Senhor usa Moisés, irmãos. Para libertar o seu povo do Egito, irmãos. E mais o Senhor endureceu o coração, irmãos. Eu estou encerrando o coração de faraó. E eles percebem o povo no deserto, irmãos. Eles percebem mais o Senhor, irmãos. Glória. Aleluia. Parou, irmãos. Glória a Jesus. Mas, irmãos, mais o Senhor, ele trabalha nas nossas vidas. Mas o faraó com os seus cavaleiros, ele percebe o povo no deserto, irmãos. Mas o Senhor, irmãos, tem sempre uma porta de escala aberta para nossas vidas. Creia nesta palavra. O Senhor tem sempre uma porta de escala. E ele tem o controle de tudo nas nossas vidas, irmãos. Ele endureceu o coração de faraó. Mas o Senhor já tinha dado limite para faraó. Aleluia. Aleluia. Já tinha dado limite. Glória a Deus. O Senhor já deu limite para esta situação que você está atravessando. Aleluia. Esta palavra, ela é profética, irmãos. O Senhor já deu limite para esta situação que você está atravessando. Já tem o limite. Aleluia. Já tem o limite, irmãos. Já tem o limite. O nosso Senhor colocou limite. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus nesta voz. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus na minha vida transmitida esta palavra. O Senhor é maravilhoso. O Senhor conhece a sua igreja. Sabe o que você tem passado. Sabe, irmãos. Conhece o nosso reitar e o nosso levantar. Mas tranquiliza o teu coração, porque tem limite de Deus nesta noite para esta situação, para esta vida, para a tua vida. Mas, irmão, chega diante do mar bebeiro. Aleluia. E o Senhor fala para Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Olhe a Jesus. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Oh, a palavra de Deus nesta noite para a tua vida é... O Senhor já colocou limite nesta situação. Marcha. A ordem do Senhor é para você caminhar. Oh, olha Deus. Caminhar, marchar na presença do Senhor. Mas aí você está a me perguntar. Mas como eu vou marchar nesta situação? O Senhor vai abrir. Amor. O povo olhou para Moisés, mas como vamos marchar? Moisés levando o cajado e o segurado em um mar vermelho. Aleluia. Quando o Senhor ordena é porque Ele tem uma porta aberta. Aleluia. Ele tem o caminho preparado para você passar. E vai passar em segurança. Aleluia. Vai passar sem perigo, em segurança. Porque é a ordem de Deus para a tua vida nesta noite. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Aleluia. Aleluia.